Oi pessoal, então eu tenho uma notícia não tão boa para dar. Nós não vamos ter mais o site A Voice for Man na nossa disposição, o A Voice for Man em português. O que aconteceu é que o A Voice for Man passou por uma reestruturação, que para eles foi muito boa, eles estão conseguindo uma maior eficiência no trabalho deles lá. O problema é que não foi possível continuar tendo o subdomínio A Voice for Man em português. O site ficou fora durante algum tempo, eu esperava um retorno do pessoal técnico, falando qual era o problema, quando ele poderia voltar, e eles acabaram percebendo que não ia ser possível manter o A Voice for Man em português. Então, respondendo as perguntas que o pessoal fez, isso foi alguma forma de censura, teve alguma conspiração, houve algum boicote, uma pressão de feministas? Não, isso não aconteceu. Houve a pressão de feministas, mas não conseguiu impedir o site de funcionar, o A Voice for Man de funcionar. O Paul Willam soube providenciar isso lá. E eles já contribuíram com a gente durante anos para isso, né? E vejam, não existe site grátis, então, se a gente teve durante esse tempo todo o A Voice for Man em português, é porque as pessoas que estão, que mantêm com as suas contribuições, com o seu apoio financeiro, o A Voice for Man lá, elas estavam pagando pelo A Voice for Man aqui. E nós, parece que chegou a nossa hora de tentar caminhar com as próprias pernas. Isso é um pouco desafiador, porque aparentemente no Brasil não existe uma cultura de se apoiar os produtores de conteúdo dessa forma, apoiar financeiramente produtores de conteúdo. As pessoas não têm esse hábito. me disseram que no Brasil as pessoas têm o hábito de adquirir alguma coisa. Então, isso é uma coisa que eu estou trabalhando também para procurar suprir esse interesse das pessoas que querem adquirir algo. Por isso eu fiz a parceria com o pessoal do Pimenta no Café, que produziu essas camisetas. E parece que por outras dificuldades do pessoal da loja, a equipe não é tão grande assim, eles não conseguiram ainda disponibilizar essas camisetas para venda no site. Vamos ver quando eles conseguem resolver isso. Que outra pergunta eu tenho? Se o conteúdo vai voltar a estar disponibilizado? A resposta é que sim, vai voltar, só que depende de nós termos aqui no Brasil, ou para o site em português, não necessariamente no Brasil, só no Brasil, mas nós termos a hospedagem capaz de abrigar todos aqueles arquivos, todo aquele conteúdo de volta. Por enquanto, o que eu posso fazer é criar um site daqueles gratuitos, como os sites na plataforma WordPress, com o final WordPress. Esse tipo de site é limitado, não tem muito espaço para se colocar todo aquele material, aquele conteúdo. Então, por enquanto, pelo menos no próximo mês, dois meses, é bem possível que a gente não consiga resolver isso. As pessoas que me perguntaram como é possível ajudar nisso, eu já estou tendo ajuda, eu não estou mais como passei um bom tempo trabalhando sozinho, tem pessoas me ajudando, inclusive financeiramente. Então, de domínio eu não preciso mais, a gente já tem um domínio novo para um novo site, já temos o nome do site novo. E o que mais conteúdo foi disponibilizado pelo pessoal do Avance for Men, para mim, nós vamos manter uma parceria em outras coisas, a única coisa que a gente não vai ter mais é o subdomínio, que eu acho até, de certa forma, justo, que a gente se vire um pouco de uma forma mais própria, mais independente. O nome do novo site vai ser O Movimento. E talvez eu mude também as páginas, a página no Facebook, principalmente, porque eu não criei páginas em muitas redes sociais, tem uma página no Minds, que eu não tenho alimentado, não tenho mantido, realmente eu tenho limites para o que eu posso fazer, tenho meus próprios problemas, minhas próprias questões para resolver, como todo mundo. Eu tenho também outros assuntos para tratar em futuros vídeos, então vocês vão continuar me vendo, o trabalho não vai parar, e eu vou fazer uma live para responder outras perguntas que vocês tiverem, eu vou deixar avisado, aqui mesmo nesse vídeo, embaixo, em algum lugar, quando é que vai acontecer essa live, ok? Então, por enquanto, um forte abraço e até breve.